Hoje é dia de mostrar para vocês um pouquinho da minha participação como palestrante em congressos médicos e dessa vez o destino foi Curitiba, onde fui convidado para conhecer a Faculdade de Medicina Evangélica Mackenzie e participar como palestrante no Congresso Científico dos Acadêmicos de Medicina da faculdade. Cheguei em Curitiba cedinho, umas 9 da manhã, e já fui recebido pelos estudantes de medicina que me levaram para conhecer a faculdade. Eu já conhecia os diretores da faculdade porque eles participaram aqui do curso de especialização em educação médica da USP e fui muito bem recebido por lá. Uma universidade bem completa mesmo, com laboratório de pesquisa, sala de aula bem equipada e um laboratório de simulações bem legal. Nesse ambiente, com observatórios, bonecos de alta tecnologia, eles conseguem trazer o ambiente hospitalar para dentro da faculdade. Conheci também a biblioteca, o espaço de descanso dos alunos e terminei indo conhecer o ambulatório onde os estudantes atendem junto com os professores, pacientes do SUS. Depois da visita, os estudantes me levaram para comer uma das melhores churrascarias da cidade, segundo eles. Realmente a comida estava bem boa e a companhia melhor ainda. De lá, passei no hotel, me troquei e fui direto para a associação.